A nossa palestra de hoje começa com uma pergunta, e não uma afirmativa. Somos todos médiums? Sim! Então tá bom, palestra acabada, vamos para o passe, tá tudo bem? Bom, nós gostaríamos de chamar a atenção para as fontes que foram utilizadas para o estudo dessa noite, para que vocês possam ter a curiosidade de buscar, fala com a Carlinha depois. A obra Ação e Reação, o livro dos Médiuns e o livro Libertação, que não está mencionado aqui, foram usados e tem aqui na nossa livraria. E nós temos também a assistência para o estudo da noite do doutor Alberto Almeida, que pode ser encontrada no YouTube, que ele fala sobre a questão da obsessão e das influências espirituais, assim como a obra Obsessão e Desobsessão, da Sueli Calder Schubert. Então, como vocês mesmos responderam, sim, nós somos todos médiums. Allan Kardec trouxe essa afirmativa na obra O Livro dos Médiuns, em que ele diz que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio e são raras pessoas que não a possuem, pelo menos, em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Isso nós já sabíamos, todos aqui da frente falaram sim, bem demorado, mas a questão do... o intuito do estudo da noite é refletir sobre essa questão da influência dos espíritos em nossas vidas. Porque embora nós todos sabemos que existe, raramente a gente pensa sobre isso, não é mesmo? Então, foi o intuito de trazer sobre essa questão para a gente poder refletir e entender um pouquinho mais sobre essa questão da influência dos espíritos. Vale a pena a gente ressaltar aqui que, embora todos nós tenhamos a capacidade de perceber o mundo invisível, não é nem todos estamos em condições favoráveis para sermos intermediários dos espíritos. Existem aqui na casa os estudos, cursos, então vale a pena a gente trazer isso aqui. Mas no dia a dia, lá fora, no cotidiano, embora a gente não perceba, nós estamos, o quê? Rodeados de espíritos, encarnados e desencarnados. E o que isso quer dizer para a gente? Ó o Cícero, que saudade! Olá! Posso falar, né? Saudade de vocês também, é porque o rostinho dele destacou aqui. Então, quais são as implicações das influências dos espíritos nas nossas vidas? E será que a gente pode pensar nessa questão da influência também no lado positivo de se ver a vida? Ou é somente a questão do lado negativo? Não foi à toa que Allan Kardec fez a pergunta. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Sim, e a resposta, nesse sentido, a sua influência maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. E aí dá um pouco de medo, não é? Dá um pouquinho de medo se a gente for pensar nessa questão. Na verdade, essa afirmativa dos espíritos superiores, Allan Kardec, nos mostra que nós estamos todos agindo sob influência de entidades, não somente desencarnadas, como também as almas encarnadas. Vamos trazer isso para o lado terrestre agora. Quantos de nós, muitas vezes, buscamos influenciar ou sugestionar algo a alguém que a gente acha que seja a melhor opção para ela naquele momento? Convencê-la com argumentos persuasivos para falar por que ela deve terminar com fulaninho, ou então por que ela deve buscar um novo emprego, ou então por que ela deve ficar com a gente, e buscar, tentar convencer a pessoa de todas as maneiras. Isso acontece também. Então não é de se estranhar essa resposta dos espíritos Allan Kardec. É uma questão do quê? De frequência, de sintonia, de conexão, de identidade espiritual. Nós estamos aqui na questão do lado espiritual da vida. dirá sua lical da chuva. E muitas vezes nós estamos todos sendo influenciados por entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar, de sentir e de sentir, ou em cujas baixas vitórias nós respiramos. Vamos prestar atenção sobre isso. O que é o pensamento? O que é o pensamento? Ganha uma coxinha quem falar o que é o pensamento. Quando nós emitimos um pensamento, o que são emitidos? Ondas, 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 frequência. De frequência a frequência, nos ensina a doutrina espírita que nós temos a capacidade de captar certas influências, certas sugestões, certos pensamentos que nos são sugeridos. É uma questão de sintonia, embora muitas vezes nós não percebamos a presença dos espíritos. O Alain chegou agora e traduzceu um lugar para a senhora, preocupado somente com o número de encarnados sentados aqui. Nós não estamos nos dando conta, com exceção dos médiuns videntes, que existe um futuro enorme de espíritos sentados. E que essas coisas, na verdade, não existem no plano invisível. O centro espírita é muito maior. Ele é um curso de socorro, de tratamento, de educação. Ele é uma escola. Esse teto não existe. A nossa capacidade de perceber o mundo invisível é muito limitada, mas eles estão aqui. Sejam os espíritos desencarnados buscando o que nós estamos buscando, sejam os benfeitores, que estão aqui para nos ajudar, nos apoiar, encorajar, que conhecem as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas preocupações mais íntimas e que muitas vezes estão aqui presentes com os nossos mentores e administradores da nossa família, que velam pelo nosso bem-estar. Por quê? After all, não sei como é que fala isso, mas after all, nós buscamos a casa espírita. Nós fizemos um esforço de chegar até aqui. E isso já é muito bom. Se nós vermos os casos de curas no Novo Testamento, a maioria das vezes as pessoas foram até Jesus. Não é? Eles foram, eles verbalizaram o que quiseram, colocaram em ação para promover o seu bem-estar espiritual e físico. Mas quando a gente vê uma resposta dessa e a gente brinca que dá um pouquinho de medo, é a questão do livre-arbítrio. Aonde que está o livre-arbítrio quando os benfeitores nos dizem que nós estamos sob a influência tão forte que muito frequentemente são os espíritos que nos dirigem? Não é? Muitas pessoas vão dizer, poxa, que bom, quando eu sair daqui e falar um palavrão porque alguém me cortou, foi o espírito que mandou. Não é? Não funciona muito bem assim. Porque está exatamente na resposta dessa pergunta aqui a nossa resposta. Se é uma questão de frequência, de sintonia, de conexão, somos nós que optamos pelos pensamentos que nós emitimos e as companhias que nós buscamos. Isso não é somente aqui na Terra. Com quem que nós andamos? Quais são as nossas companhias aqui enquanto encarnados? Com que tipo de pessoas nós gostaríamos de passar o nosso tempo, o nosso lazer, trabalhar, namorar, casar, não é? Então, não difere muito das entidades que nós atraímos através do nosso pensamento. Nós vamos começar, então, as nossas reflexões entendendo que a questão dos pensamentos e das nossas ações, sendo essa porta que abre para a influência dos espíritos na nossa vida, é entender que o nosso psiquismo tem uma frequência. E, enquanto frequência, nós entramos, então, na frequência de outros espíritos e nos vinculamos, vibratoriamente falando, ao conjunto de pessoas ou espíritos encarnados e anão que se encontram na mesma faixa vibratória que nós. Então, se a nossa opção é de estarmos desanimados, de estarmos depressivos ou tristes e não fizermos um trabalho de buscar assistência, nós vamos encontrar espíritos que se vincularão nessa faixa vibratória em que nós nos encontramos. É como se fosse a rádio, a MFM, tem aquele chiadinho, até que a gente encontre o canal que a gente queira escutar, que a gente se sintonize. É dessa mesma maneira. Então, a gente vê que, na verdade, esse mundo invisível que faz parte aqui não tem um paredão que define para cá o plano espiritual e para lá o mundo físico. Na verdade, os dois mundos vão se interpenetrando. Nós acessamos o mundo do qual nós emergimos e voltaremos quando nós desencarnarmos, que é o plano espiritual. Estamos aqui tendo uma experiência temporária. Então, o mundo invisível interpenetra com o nosso e esses espíritos se vinculam psiquicamente, estabelecendo, então, conosco pontos de conexões, a associação psíquica. Quando alguém ligar para você e falar Amor, você está em casa sozinho? A resposta é não. Nós sempre estamos em companhia, seja de bons espíritos ou não. Depende do que estivermos fazendo, sentindo, pensando. E isso não é para alarmar nem dar medo a ninguém, porque nós somos espíritas, não acreditamos em fantasmas, não é? O espírito é o quê? É um ser como nós que não tem mais o corpo físico, e se encontra ao nosso lado por uma razão ou outra. Vamos ver, então, que no plano espiritual nós vamos encontrar seres que, muitas vezes, são quem? Espíritos que se afinizam conosco, com os nossos sentimentos e pensamentos e que não têm nenhuma vinculação passada. Muitas vezes as pessoas que falam sobre obsessão pensam logo no espírito que é o nosso inimigo do passado, que nos odeia, a quem a nós fizemos mal, e não é verdadeiro isso. E a gente já vê alguns casos bem interessantes no decorrer da palestra. Muitas vezes são entidades queridas do nosso clã familiar que desencarnaram e que optam por ficar ao nosso lado, com boas ou com más intenções, dependendo do seu nível de conscientização do seu estado. Muitas vezes são espíritos benfeitores, benevolentes, como se encontram aqui agora conosco, que tentam nos encontrar nos momentos difíceis. E muitas vezes são aqueles a quem nós, de fato, prejudicamos em outra vida e que nos reconhecem, apesar do corpite novo na nova reencarnação, reconhecem-nos, reconhecem-nos a alma e conseguem, então, ver quem está ali por debaixo daquela vestimenta carnal e começa, então, um processo de perseguição, que muitas vezes surge bem imperceptível, não nos damos conta. E quanto mais a pessoa se esforça em se manter com a sua vibração alta, com a sua frequência, buscando a conexão com o alto, muitas vezes ela não vai sentir essa perseguição de tal fato que vai afetá-la. Porque assédio espiritual, influenciações espirituais, todos nós temos, de um nível ou de outro. porque nós não estamos sempre com a elevação alta, não é? Isso foi a redundante, falei. Nós estamos com a nossa faixa vibratória alta o tempo todo. Ela cai, e muito. Os nossos sentimentos mudam de uma hora para a outra. Os problemas que a vida nos traz, os desafios nos relacionamentos. Então, é por isso que é importante nós estudarmos sobre essa questão da influência dos espíritos nas nossas vidas. Tanto para o bem, quanto para o mal. O livre-arbítrio entra porque vai caber a nós escolher o tipo de companhia que nós queremos ter nas nossas vidas. Então, a resposta dos espíritos a Allan Kardec nos dá essa noção desse intercâmbio do plano espiritual com o plano físico. É por isso que nós fomos alertados já por Paulo de Tarso há muito tempo atrás dessa nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor. Nos observando e muitas vezes aprendendo conosco. Seguindo-nos para ver. Quantos de nós chegamos aqui acompanhados de espíritos que às vezes não tem nenhuma vinculação conosco, mas se afinizou, gostou da nossa vibração por uma razão ou outra, se identificou. E aí, vamos até o centro espírita com a Sheila, vamos chegar até lá, chegam aqui e gostam. E às vezes, na nossa reunião mediúnica, dizem, não, não estava fazendo nada, decidi entrar. Veio com alguém que foi acompanhado e muitas vezes, esses espíritos que nos perseguem, seguem conosco. E se nós mudamos a vestimenta carnal, de certo, estamos fazendo um trabalho contínuo para mudar quem nós fomos no passado. a pessoa que era má, que maltratou, que matou, que teve de agressividade, os espíritos, então, nos seguem essa nuvem de testemunhas para saber se nós realmente estamos colocando em prática o que nós aprendemos aqui no centro espírita. Mas aí surge a pergunta, como se dá essa sintonia? O que acontece essa sintonia? Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele o corpo e, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como no livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. A Gênesis é outra obra que merece ser estudada porque a alma é uma simples impressão do nosso corpo. Há um simples pensamento emitido por mais secreto que pareça. Estou em casa, tive um pensamento, dou graças a Deus que meu marido não consegue ver, mas tem entidades ali que conseguem. Porque se imagens fluídicas são criadas e tomam forma como se fosse uma fotografia, os espíritos tomam nota dessa faixa vibratória que nós emitimos, dessa frequência ali e então terá uma repercussão naqueles que o que? Estão na mesma frequência vibracional. Isso a gente pode citar vários exemplos e a gente pode deixar a nossa mente correr solta aqui tentando entender um pouquinho, mas vamos trazer exemplos de pessoas que por exemplo são viciadas em pornografia. Não é? As imagens que ela alimenta dia dentro, dia fora, os espíritos se afinizam com os prazeres que ele recebe daquela necessidade imediata do prazer da alma, a alma se vincula porque ele está constantemente emitindo essas imagens fluídicas. É difícil para uma pessoa poder querer ter boas companhias espirituais quando a sua frequência não está de acordo com as faixas vibratórias mais altas como acontece quando a pessoa busca uma leitura edificante ou uma prece ou uma música que o faça elevar. Da mesma maneira a pessoa tem um partido de si. Como acontece no partido de si? Ela é muito assim, sabe? Sertanejas. Eu gosto de chorar e a gente lembra da pessoa e todo aquele sentimento de dor vem à tona e a pessoa então se vê fazendo chorando se arrasando muitas vezes se bebendo buscando algo para sarar a sua dor e o que que ela atrai naquele momento? Companhias companhias que vai dar força para ela mas não do momento que ela precisa ela não precisa daquele tipo de apoio ela precisa de espíritos benevolentes que estão ali estão ali prontos para ela trocar a frequência e orar e buscar a leitura é isso que eles estão fazendo então através desse processo captando as nossas intenções sentindo as nossas emoções que nós exteriorizamos e lemos nossos pensamentos é que os espíritos se aproximam de nós e nós vamos ver mais ainda que quando isso acontece se dá imperceptivelmente Sueli Caldas Schubert diz que afinizados conosco querendo e pensando como nós fácil se torna a identificação ocorrendo então que passamos a agir de comum acordo com eles certos de que a sua é a nossa vontade tal a ressuscitação existente isso é muito interessante não é? porque mais uma vez é uma questão do que? de opção o que que nós estamos buscando? em questão de livre-arbítrio nós sabemos que exatamente a nossa oportunidade de aceitar ou não essas influenciações e que a responsabilidade de nós é nossa embora possamos estar agindo sobre o estado deles a responsabilidade vai ser sempre nossa por isso a recomendação ah tenho pra quebrar né? só bobos se deixam influenciar pelos espíritos pede mais uma garrafa garçom traz mais uma garrafa muitas vezes as sugestões que nos são dadas nós pensamos que somos nós que estamos pensando e nós são sugestões dos amigos que estão ao nosso redor então é por isso a necessidade constante de buscar nos conhecer a nós mesmos por que isso? porque quando nós temos conta de que quais são as nossas fraquezas os nossos vícios as nossas dificuldades os nossos obstáculos a Mafalda é fantástica conhece-te a ti mesmo bom conselho mas hoje não me apetece fazer turismo dentro de mim ela é muito inteligente porque esse processo de conhecer a si mesmo ele muitas vezes dá medo dá medo Hermínio de Miranda na obra Candês a noite escura vai dizer que quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e a gente se aproxima de Jesus e dos benfeitores nós nos aproximamos da luz saindo da caverna em que nós muitas vezes nos escondemos por opção nós entramos então numa faixa onde começamos a sentir a iluminação da doutrina e quando se acende a luz num quarto o que a gente vê? tudo tudo a gente começa a ver os nossos defeitos as nossas fragilidades e isso assusta muitas vezes razão no qual muitos espíritas desistam de continuar se formando a capa que a Maria Amélia disse aqui dar a capa e se mostrar tal como é se mostrar tal como é não é aqui na casa espírita nem para o Marcelo nem para a Sheila nem para a Cláudia nem para a Suzana é para Jesus porque não há julgamento não há julgamento Divaldo Franco diz que a razão que Jesus espera com tanta paciência por nós é porque o mundo ainda é muito atraente é como se fosse um parque de nossas crianças ainda então buscamos o que? as rides que nos dá aquela euforia o excitamento do momento aquele momento de alegria que passa rápido e a gente tem que repetir para sentir de novo e quando a gente cresce e busca as responsabilidades da alma assusta o conhecer a si mesmo é porque muitas vezes quando nós agimos sobre a influência dos espíritos por exemplo quando uma pessoa que não é agressiva passa a ser agressiva em casa se ela fizesse o trabalho do autoconhecimento talvez constataria que dentro dela existe uma agressividade e que quando potencializada por uma influência ela dá vazão aquilo que ela tem dentro dela que ela não sabia que existia então o trabalho da reforma íntima ela é bem trabalhosa graças a Deus que existem os psicólogos para ensinar a casa espírita os estudos da doutrina espírita para que a gente tenha coragem de começar pouco a pouco a trabalhar nisso e é por isso que é importante a gente refletir como que nós somos influenciáveis e quão fracos e vacilantes muitas vezes nós somos prestando atenção nisso a doutrina espírita vem exatamente para levantar o véu dos mistérios do mundo espiritual para nós já não é tão misterioso mas existe muito ainda a aprender nós podemos ler toda a série da vida no mundo espiritual de André Luiz e começar a ver situações que muitas vezes nós nunca teríamos a capacidade de entender porque essa realidade é nossa muitas vezes a gente vive na terra se esquecendo que a gente pode desencarnar hoje partindo para o outro lado e estamos prontos para essa realidade é isso que a gente tem que começar então a buscar no livro Ação e Reação André Luiz conversando com o bem feitor nos traz essa questão do livre-arbítrio da escolha da nossa companhia espiritual dizendo indiscutivelmente a exposição é perfeita cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantém na situação que buscamos é mais uma vez uma questão de opção de identificação os céus ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados e o inferno o inferno é o reflexo de quem o ainda busca e busca ainda e isso é muito importante para a gente ler e pensar porque a questão do pensamento da sintonia da identificação com os seres tanto do lado de lá quanto do lado de cá traz ainda um fator mais grave aquela palavrinha ou palavrão que começa com o tão temido tão temido por todos nós espíritas qual é a obsessão a obsessão o que chega a ser obsessão nós não vamos trazer aqui fica para a próxima palestra que a Sheila vai falar sobre a obsessão simples fascinação e subjugação nós não vamos falar sobre isso aqui hoje mas vamos trazer sim um pouquinho da questão da influência dos espíritos que muitas vezes pode se tornar uma obsessão o que é a obsessão lê a ira sema pra mim lê alto a obsessão é a ação persistente o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas é praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar apresenta caracteres muito diversos desde a simples influência moral sem perceptíveis sinais exteriores até a perturbação completa do organismo e das faculdades militares e Allan Kardec ainda continua a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência ao espírito mau então para de ficar o obsessor chega coitado eu agora fico do lado dos obsessores porque o que eles estão dizendo aqui é porque nós ainda temos o que? fatores que predispõem que facilitam que abrem os canais que fazem com que essa frequência seja estabelecida com eles e que eles possam então atuar vejamos aqui mais um quadrinho para a gente poder light up um pouquinho porque é difícil o tema né o Silvio está com uma obsessão muito difícil de resolver os dois mentores aqui conversando é porque o obsessor é muito endurecido ou então é vingança de outra vida no qual ele responde nem tanto a dificuldade está no Silvio a corrigir os seus defeitos olha que sábio que é esse quadrinho dos espiritinhos não é a gente vai vendo que o quadrinho leva a gente a refletir por quê porque os obsessores valem-se de processos no quais eles conseguem acionar as nossas intenções recúnditas aqueles pensamentos que estão no reforio lá da nossa alma que ninguém consegue ver e que existem também os desejos que nós muitas vezes não manifestamos mas se encontra ali dormente dentro de nós e muitas vezes sim damos vazões a esses desejos sem que ninguém saiba mas na verdade na verdade a gente nota que os espíritos conseguem ver é o que é doido um outro valor é como nós somos muitas vezes nos nossos estados emocionais oscilantes e eu sei bem a gente vai constar que muitos dos momentos de desequilíbrio que nós temos emocionais são do que de pequenas coisinhas que nós engrandecemos e tornamos como agentes poderosos de repente uma coisinha mínima de uma liberação alguém que pisou no nosso cordão do pé perespiritual que não foi legal uma resposta mal educada uma situação qualquer que deveria ser analisada e refletida e dependendo do nosso estado naquele momento nós explodimos explodimos abriu-se então a Sueli Calderchubet nessa obra ela traz também para a gente poder refletir a questão do nosso estado emocional como que nós oscilamos estamos bem e não estamos de repente do nada surgem esses sentimentos que estão dentro de nós e a gente nota então como nós somos suscetíveis e vacilantes na nossa vigília e decidimos trazer aqui algumas das várias expressões de um mesmo problema da obsessão que acontece porque a obsessão ela vai se expressar de muitas maneiras Manuel Filomeno de Miranda traz o livro dos médiuns traz muitas obras espíritas traz com mais explicação o problema obsessivo que se dá entre um encarnado sobre um encarnado nós podemos citar aqui um exemplo sobre a obsessão de um encarnado para um encarnado pessoas que tem a capacidade de dominar mentalmente aquela que se fez de vítima não é relacionamentos doentes muitas vezes a pessoa cai nesse tipo de relacionamento achando que está sendo protegido e amado quando na verdade ele está sendo manipulado ele está sendo dominado existe dentro desses relacionamentos o que é mascarado como amor que é o ciúme que é a inveja a paixão o desejo de poder o exercício que às vezes o outro impõe de manipular a outra pessoa que está sob o seu jugo essas obsessões a gente vê em casos de amor tiranizantes terríveis que muitas vezes acaba em tragédias e a gente vê que a dúvida mental ela não acontece somente no plano terrestre por exemplo nós poderíamos ter o Marcelo e eu casado mas uma obsessão de encarnado para encarnado que fica só na relação dia a dia não quando nós vamos dormir essa relação continua no plano espiritual então quando a pessoa faz uma força para se desvincular desse relacionamento muitas vezes durante o sono se ela não se proteger com a oração o espírito do encarnado que também está sob repouso vai de encontro até ela continuar o assédio então a pessoa ela faz esse esforço e gente ela consegue se desvincular mas cabe a ela modificar e buscar assistência tanto na casa espírita quanto também de psicólogos e fazer a reputação que esse esse problema seja de fato acabar para desencarnado basta ler as obras de André Luiz e ver como muitas vezes espíritos trevosos tem também uma capacidade de identificar outros desencarnados que se encontram numa situação de profunda culpa e remorso chegando até serem hipnotizados por essas entidades trevosas e por que que nós trazemos essa situação aqui porque enquanto encarnados nós temos que trabalhar na questão da culpa e do remorso nós temos que fazer esse trabalho constante para que nós não nos vemos vítimas dessas entidades ao desencarnar também então só ele dirá que essa situação de desencarnado para desencarnado acontece porque os homens continuam sendo quem eles são no desencarno então as mesmas questões que acontecem na terra de um para outro continuam também a espiritualidade maior o amor a justiça divina tira aquelas pessoas e sua situação e faz o que? se investe numa nova reencarnação então é muito difícil a espiritualidade maior sempre por nós e trazendo esses conhecimentos também de desencarnado para de encarnado para desencarnado uma outra situação também que muitas pessoas julgam não ser possível de acontecer mas acontece e bastante quando por exemplo uma pessoa que nós amamos desencarna não é? então por revolta por dor por saudade por egoísmo nós não aceitamos aquela situação ficamos ali sentindo a dor o desespero dessa separação e essa frequência essa vibração o que nós emitimos chega até a outra pessoa danificando fazendo um medo que nós temos que ter porque a vida continua e a doutrina nos dá a certeza disso existe um outro caso também muito interessante que é a dor a obsessão de um homem para desencarnado não se despegue com pessoas que não conhecem como é um senhor que é alcoólatra e a família muito preocupada decide então trazer o senhor para o centro espírita ele vinha na boa vontade sentava assistia palestra tomava passe assistia palestra tomava passe semanas semanas após semanas Roberto Almeida notou que não havia nenhuma melhora ele então queria conversar com o senhor e o senhor disse ele falou olha eu só venho porque minha família quer não quero estar aqui eu gosto de beber me dá prazer então Alberto notando aquela situação na noite seguinte tinha reunião mediúnica da casa e o espírito se manifestou e o espírito pedia socorro socorro e Alberto Almeida depois de conversar com ele notou que era um espírito vinculado àquele senhor nota o espírito vinculado àquele senhor gostava de sentir o prazer da bebida porque quando uma pessoa bebe e existe essa sintonia afinidade gente não é um copo de bebida não bebe mesmo não vamos ser puritanos aqui quando a pessoa não se achava de beber a sintonia a simbiose entre o encarnado e o desencarnado a tamanha que parece que eles são um parece que é só uma pessoa ali então esse espírito se vinculou ao senhor porque ele encontrou a sintonia com ele a frequência ele pagava ele bebia de graça era um ótimo não é? até que ele começou a frequentar a casa espírita com o senhor e gostou do que escutou e começou a fazer um movimento para deixar aquela vida e seguir em frente mas o senhor o puxava de volta inconscientemente fluídicamente os dois estavam presos ligados naquela simbiose o espírito foi assistido mas a gente nota que muitas vezes já basta a presença daqueles que nós fizemos o mal no passado se nós tomamos cuidado nós nos lidamos com entidades que não tem nada a ver conosco mas que sentem prazer no que nós podemos propiciar naquele momento o outro é de desencarnado sobre o encarnado que é a das mais comuns não é? que nós escutamos aqui é a atuação maléfica de um espírito sobre o encarnado o processo obsessivo que se instala ali é de maior incidência e talvez é mais fácil porque o obsessor não pode ser visto e muitas vezes sentir percebido pela sua vítima o que facilita mais ainda a sua influência sobre ele sobre ele o obsessor tem ao seu favor todas essas situações pra que ele possa atuar e logicamente a vítima possibilita essa sintonia porque ele ainda não deixou não conseguiu se desvincular daquilo que o fez ter a possibilidade de acionar as tomadas mentais pra ter a conexão são as tomadas mentais essa palavra que a gente estava buscando aqui criando essa sintonia que são os fatores predisponentes que existem ali como presença de culpa de remorso e outros vícios que a pessoa queira ter muitas vezes o obsessor desconhece o que está fazendo mal pra sua vítima olha que legal é legal gente interessante vamos lá ele desconhece um exemplo bem legal que foi trazido foi de uma mulher que estava casada muito bem casada o marido os dois são muito felizes só que o espírito reencontrou a sua amada era mulher e casada com outro homem então ele ficou bravo com a situação não com ela ficou bravo com o marido o marido era um algoz do passado piorou a situação não é? então ele começou a fazer o que? ele não queria fazer mal a esposa mas ele fazia mal ao marido e atacava-o até que o marido caiu num processo de desânimo e de depressão muito severa a esposa buscou assistência e encontrou na casa espírita e durante o tratamento a esposa engravidou engravidou e o espírito obsessor reconheceu no seu ventre a filha que ele tanto amava de outra vida então ele disse agora não posso mais fazer mal pro pai da minha filha porque ela vai sofrer e ele então decide receber a assistência da casa espírita e se afastar e ele diz assim olha eu faço mal pra ele mas pra ela eu faço bem então perguntaram mas como você faz o bem pra ela? bom porque quando ele cai nas crises dele de depressão e ela fica triste eu sugestiono atividades pra ela fazer e a que mais ela aceita é o shopping então ela vai pro shopping e faz compras e logicamente imagina a situação do marido vai cair em pior depressão ainda quando chegar o cartão de crédito mas ele falava assim que ele a auxiliava dando pra ela palavras de conforto de coragem ele aceitou se afastar e a simbiose entre os dois era tão grande que no dia seguinte ela ligou pro doutor Alberto pra falar que alguma coisa estava estranha estava faltando tinha um vazio na vida dela que ela não sabia explicar e logicamente ele não explicou a situação pra ela porque nós sabemos que não precisa não merece não carece mas a gente vê que a história foi pra frente ele foi auxiliado e o esposo também foi auxiliado e logicamente que eles continuaram o trabalho de autotransformação na casa espírita é muito bonito também André Luiz observando um caso do livro Libertação de uma mulher que estava sendo vampirizada ele fala também sobre esse processo que existe no plano espiritual onde os espíritos que se encontram nessa faixa perdão é que eu não coloquei aqui de obsessão recíproca do qual Manuel Filomena de Miranda nos fala é um tipo de obsessão onde duas entidades encarnadas ou não desencarnadas com essa baguncinha que a gente vê aqui de um pra dois de dois pra cinco a gente vê tudo isso aqui na verdade tem a ver com a maneira em que nós nos auto alimentamos alimentamos muitas vezes o outro vamos dar um exemplo muito claro aqui espíritos que buscam fazer o bem e se comprazem e se divertem e se alimentam reciprocamente quando estão fazendo o bem a caravana do amor por exemplo que a casa espírita tem as pessoas se unem e elas então compartilham do momento que traz pra ela bem estar na obsessão recíproca do lado oposto é a mesma coisa que acontece então no caso que André Luiz traz quando duas almas se encontram sintonizados na mesma onda o que acontece é que existe uma escravidão mútua entre eles de energia que se nutrem da emanação um do outro num relacionamento também doentio isso pode ser quebrado e muitas vezes quando é os casais voltam a ficarem juntos porque sentem falta daquela alimentação tóxica do qual eles se sentiram que acabaram se acostumando a ter tem que ter um processo de muita autoavaliação e de trabalho de reforma íntima intenso pra pessoa poder sair desse tipo de reciprocidade que se transforma numa simbiose entre dois seres a auto-obsessão é uma outra questão que vale a pena a gente prestar atenção e refletir Allan Kardec diz o homem não raramente é o obsessor de si mesmo então trazendo a questão da auto-obsessão nós vamos ver muitas vezes pessoas que não admitem que elas são por vergonha muitas vezes mas a questão é que como disse o Helical da Churbert são doentes das almas os consultórios médicos dirá ela estão cheios de pessoas com moléstias da alma criações da sua cabeça de situações que na verdade não estão ali são pessoas que trazem no inconsciente um passado do qual ela não consegue fugir e quando ela tem todos os ensinamentos da doutrina espírita ela passa por um processo de vitimização Sueli Caldaschubres diz que tem um amigo que é médico que fala do número incalculável de pessoas que comparecem aos consultórios médicos queixando-se de sintomas que não existem não tem remédio para dar a pessoa insiste busca outros médicos e ela não consegue sarar do que ela está passando ali são as molestias fantasmas então são pessoas que se preocupam demasiadamente com a saúde ou se discuta dela descobrem sintomas dramatizam ocorrências corriqueiras do dia a dia sofrem por antecipação por situações que nunca chegam a acontecer e flagelam-se com sentimentos de ciúme de inveja egoísmo e tudo mais com estado mental que abre o campo para desencarnados infelizes potencializar mais ainda o que ela está sentindo então ela tem que ter a humildade para poder se desvincular desses sentimentos e aí vem a pergunta que a gente já sabe o que predispõe a obsessão as imperfeições morais dão aso a ação nos espíritos obsessores então como nós temos predisposições para um mal físico qualquer uma gripe uma dor de barriga uma virose nós também temos a predisposição para o que acontece com o nosso campo espiritual para a obsessão e uma das questões maiores é a questão da invigilância que é de fato a porta para a obsessão não é à toa que nós fomos dado esse aviso aqui de Jesus de vigiar e orar a existência dos fatores predispos perdão predisponentes que existem que sejam de causas kármicas ou não facilitam a presença dos obsessores e as influenciações que tentam descobrir um momento propício propício para atuarem qual é o momento propício para um espírito obsessor atuar é o estado da invigilância é ali então eles dizem aqui é a porta que se abre para o nosso mundo íntimo facilitando o ataque sugestões de pensamentos estranhos com as finalidades de ligação degradante entre mente e mente então momento de invigilância quem tem a gente levanta os pés e as mãos porque todos temos impossível nós não temos e isso não quer dizer que nós estamos obsidiados não é isso que quer dizer o estudo o que quer dizer que quanto mais frequência eles encontram para essa porta aberta de invigilância com mais facilidade eles terão eles terão de atuar então a gente vai ter um momento de invigilância vamos a gente vai ter um momento que vai sentir raiva que vai sentir ódio que vai sentir ciúme que vai sentir tristeza desano pessimismo até preguiça até preguiça é um fator predisponente que horror né pois é então no momento de invigilância pode causar uma série de problemas para a gente e é isso que a gente tem que se conscientizar ressaltar que um minuto ou um instante de medo revolta impaciência pode não significar um processo que comece de obsessão mas que repetido várias vezes sem o nosso cuidado e a nossa vigilância na conduta pode sim gerar uma ocasião dentro de qual os espíritos utilizam para nos acessar então como nós não temos como ter os nossos pensamentos elevados toda hora e a nossa vigilância em check a todos os minutos o que os espíritos nos sugerem constantemente é a questão do valor da prece em todos os casos de obsessão a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor lembrar da importância da oração porque todos nós possuímos recursos interiores potentes potentes muito fortes que se acionados possibilitam a nossa conexão com o alto mudando a nossa frequência então em vez de deixar chegar a uma obsessão simples ou de subjugação a fascinação no momento que a gente começa a sentir essas influências o que a gente faz? nós recorremos ao templo ao templo íntimo da oração buscando a conexão com os bons espíritos e eles ao seu turno nos nos ajudará no processo da nossa reforma íntima porque na verdade é indispensável que nós façamos por nossa parte o que se torne necessário para destruir em nós mesmos as causas das atrações dos maus espíritos e somente através da transformação moral que é a nota meta principal é que nós vamos conseguir fazer esse trabalho de modificar a frequência a nossa sintonia a nossa vibração é a luz que se acende é o chamado dos espíritos superiores a dizer ei preste atenção preste atenção nos seus sentimentos e pensamentos vá lá e peça desculpa releve a situação preste atenção no seu companheiro e eles estão ali a toda hora nos sugestionando com as suas frases amigas de coragem para que a gente possa captar e sermos felizes porque ninguém nenhum dos espíritos superiores ninguém que esteja sob o comando de Jesus nos quer ver tristes abatidos com brigas no lar desavenças casamentos acabando briga com o filho na sociedade eles estão ali por quê? porque nos dizem que já não há mais tempo de postergar o trabalho da transformação moral veja que nós estamos num momento de transição imagina uma grande colmeia e nós ali com um pauzinho os espíritos trevosos inferiores são como as abelhas ficam loucas voando pra cá e pra lá tentando de todas as maneiras nos picar pra doer pra atrasar pra gente chorar porque o tempo de transição nos chama o mundo de regeneração nos aguarda e nós podemos fazer parte disso Jesus há mais de dois mil anos atrás nos trouxe a recomendação quando Maria de Magdala que estava sob a influência de sete demônios cansada de sofrer as influências ali que eram na verdade os obsessores resultado da sua própria busca do que ela buscava na sua vida cansada ela decidiu atender ao convite e foi até o mestre e ele disse vá e não peques mais vá e não faça mais aquilo que causou a influência dos espíritos que te perseguiam e ela transformou a vida dela num cântico de amor de serviço de trabalho porque reconheceu o caminho ela não foi feliz de imediato houve dificuldades pra gente poder se libertar daquilo que nos atrasa há milênios de anos como espíritos imortais leva tempo pra quebrar hábitos mas é possível é por isso que nós vamos repetir aqui o poema ele veio pão da vida luz do mundo tinha o olhar quente e profundo e solene tinha a voz ele veio mãos vazias desarmadas nem escudos nem espadas só amor por todos nós ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma mas nos trouxe a sua paz estejamos atentos e vigilantes busquemos em Jesus a força para poder sofrer menos as influências espirituais trabalhar naquilo que causa a aproximação de espíritos que não nos querem vencer e nos ligar nos conectar chegar mais perto dos espíritos benfeitores que aqui estão prontos para acionar para nos dar as ideias amigas e amorosas para nos ver suceder nessa informação preparando-nos para a próxima e dando-nos a força para combater qualquer obstáculo qualquer desafio confiemos em nós confiemos neles e sigamos sempre de Jesus obrigada a todos pela atenção então aplausos